Vamos desenhar uma galinha? Começamos com um círculo maior e um bem menor na parte de cima e um pouquinho afastado. Vamos ligar esses dois círculos com duas linhas curvas e apagar essas regiões de cada círculo. Olha como é fácil fazer o bico da galinha. O olho a gente faz com três pequenos círculos, pintando apenas o círculo do meio. Vamos fazer esses detalhes com algumas curvas embaixo do bico e em cima da cabeça. A cauda a gente faz com uma linha curva para o alto, que desce como se a gente estivesse escrevendo o número 3 emendado várias vezes. Vamos apagar essa parte do círculo maior. A asa é feita com uma linha curva que termina subindo em um pequeno zigue-zague. Vamos fazer as coxas da galinha com duas curvas e as pernas com linhas retas e paralelas. Os dedos são pontudos e feitos com pequenas linhas retas. Agora basta desenhar pequenos traços em uma parte do corpo e eis o desenho da nossa galinha. Tchau. O que é isso?